O setor da beleza aqui no nosso estado do Ceará só cresce. Quando a gente fala no Brasil, é o quarto maior do mundo que mais movimenta, que mais tem esse crescimento e que está sempre antenado com as novidades, com as tendências. E para a gente bater um papo e saber mais sobre esse universo da beleza, a gente está trazendo dois grandes nomes aqui do nosso estado do Ceará. Grande Selma, que é a referência aqui quando o assunto é beleza, é noiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. E Samia também, a nossa expert designer, que tem de tudo de sobrancelhas desse universo da beleza e que as duas se complementam estão aqui para a gente poder bater esse papo. Seja muito bem-vinda, Samia. Obrigada. Prazer é todo meu estar aqui. Para começar, eu queria saber de vocês, todo esse movimento no mercado da beleza, não só no Ceará, mas no Brasil. Vocês acreditam que é um fator que mostra que as mulheres brasileiras, cearenses, elas são muito vaidosas? São muito vaidosas, sim. Graças a Deus, por isso que nós estamos aqui. Porque elas são muito vaidosas, né? E a gente precisa estar sempre procurando se atualizar em termos de produtos, que é a tecnologia. E o Brasil é o quarto, como você falou, em crescimento, em tudo, na beleza, na parte de estética, de cosméticos. E é por isso que elas se tornam cada dia mais vaidosas, né? E nós estamos aqui para cuidar da beleza dessas mulheres. Samia, você acredita que as brasileiras, elas também se tornam, tem uma projeção no mundo afora, como uma grande referência de mulheres vaidosas, mulheres antenadas com as novidades, que estão sempre consumindo e usando o que há de melhor e mais moderno? Com certeza. São as mais bonitas, né? A gente vê até que as nossas clientes, elas vão embora, mas voltam para fazer todos os procedimentos aqui, né? Então, assim, a gente tem uma mão de obra muito maravilhosa, que elas ninguém acha lá fora, né? A perfeição que se faz uma unha, que se faz até uma simples escova, né? Aqui nós arrasamos, né? Agora, eu queria que a Selma, não posso deixar a Selma passar aqui e não abordar sobre o assunto noivas, né? Selma é a referência no nosso estado aqui, quando o quesito é noiva. E eu queria que você falasse um pouquinho, Selma, que você sempre está acompanhando novos produtos, novas técnicas, novas tendências, e você tem toda essa bagagem, você passa isso tudo para as noivinhas, para as famílias, mães, madrinhas, para elas estarem para essa noite tão especial, impecáveis. Quando a noiva entra em contato com a gente, a gente já tem, assim, todo o cuidado de programar, tanto para ela como para a família, né? E é um cuidado que a gente tem de dar assistência e mostrar para ela o que é de melhor, o que vai ficar de melhor para ela. O formato de rosto, a técnica de fazer isso, né? Que entra um pouco do visagismo, né? Do rosto, do visual da noiva. E o que vai ficar melhor com o que ela escolher para usar. Principalmente porque elas agora gostam, usam mais o cabelo mais natural, o cabelo solto, o semi-preso, né? Com alguns torcidos, tranças e waves, que é a moda da wave. E a gente precisa ter cuidado. Agora é que precisa de muito mais cuidado para que realce muito mais a beleza da noiva. Mas tudo isso a gente vai lá e ajeita e dá tudo certo. Agora, falando em ajeitar, né? Sami, vamos lá, não tira dúvida com a Sami. Muitas mulheres, eu acho que tem essa dúvida. Vou mudar a cor do meu cabelo, vou fazer umas mechas, vou clarear, vou escurecer. A sobrancelha, ela precisa acompanhar o tom do cabelo? Ou a gente não precisa mexer em coloração, cabelo e sobrancelha? Como é que é essa harmonização? Bom, eu tenho todas as tonalidades de tintas próprias para a sobrancelha. Tem clientes que são bem recatadas, que dizem, ó, não quero mexer. Mas tem gente de Sami, eu quero que fique com a cor do cabelo. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que gosta de, não, agora hoje eu quero bem escura. Pode arrebentar aí. Aí a gente tem tinta para todo tipo de cor e todo tipo de sobrancelha que elas gostam. É muito pessoal. Tem gente que é bem, não. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas tem gente, não. Não, hoje eu quero deixar a sobrancelha loura. E eu tenho tinta para a sobrancelha ficar loura, linda. Porque às vezes a gente não consegue mudar a opinião da cliente. A gente, às vezes, faz. Às vezes a gente, é, chega uma cliente que quer porque quer, porque quer, né? É. Aí eu digo muito assim, isso aí eu, ainda que eu entrei pelo bala da sombra da morte, eu não periço algum. Mas ainda bem que tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeito da opinião. Então teve um probleminho no meio do caminho, não ficou tão legal. O ideal é que procure bons profissionais de referência. É, muito bem, é isso. Para seguir os conselhos, né? E toda a base que os profissionais têm, como a Selma já falou, né? Gente, muito obrigada. Parabéns por esse novo casamento aí que deu certo, essa parceira. Mais e mais sucesso para vocês. Obrigada, viu, Selma? Por nada, eu é que agradeço. Porque eu me sinto privilegiada de sempre vocês nos convidarem. E a gente poder cooperar com alguma coisa, falar sobre esse mercado de beleza que é muito lindo. Obrigada, viu, Sânia? Obrigada também, viu? A gente que agradece. Muito obrigada para você que está em casa também. Como é bom a gente poder ficar por dentro desse universo da beleza. E a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E a gente continua se encontrando nas redes sociais, no nosso YouTube. E vocês também já sabem da nossa reprise. Todo domingo a gente também tem esse encontro, fora as terças-feiras, com o nosso programa inédito. Beijo, fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!